Olá, crianças! Vamos fazer a correção das nossas atividades de língua portuguesa sobre acento agudo e acento circunflexo. Após ler esse texto, a questão está pedindo para você pintar de amarelo as palavras que possuem acento agudo e de azul aquelas que têm o acento circunflexo. Então, de amarelo você pintou mistérios e científica e de azul experiências e fenômeno. Na página 72, você vai acentuar corretamente as palavras do quadro a seguir. Então, eu vou aproximar para vocês observarem o gabarito da questão. E depois é para vocês completarem o quadro abaixo de acordo com as vogais que foram acentuadas. Vogais escritas com acento circunflexo são as vogais A, E e O. E aquelas escritas com acento agudo são todas elas, A, E, I, O e U. Questão 3. Escreva nomes das imagens a seguir, separando-as em sílabas. Mais uma vez, vamos dar uma olhadinha no gabarito para ver como ficou e se você acentuou corretamente as palavrinhas. A página 73. A questão 4. Ligue as imagens aos nomes correspondentes. A primeira imagem é um trem. A segunda é uma pá. Terceira, nó. E quarto, pé. Letra A. Em relação ao número de sílabas, as palavras que nomeiam as imagens são classificadas como monossílaba, discílaba ou trissílaba. Todas as imagens acima são monossílabas. Por quê? Porque elas possuem somente uma sílaba. Então, você vai marcar o primeiro quadrinho. Letra B. Todas essas palavras são acentuadas? Não. Não são todas elas que são acentuadas. Trem, por exemplo, não possui nenhum acento. E C. Contorne as letras abaixo que receberam acentos nessas palavras. Foram as letras A, E e O.